E aí, sei lá o que eu faço da vida. Vamos ver se converteu. Transcedência. Por que que tá zero, zero, se eu tenho 80% de CDR? Tinha falado que converte? Mano, se zero eu gastar um, tá lento à toa. Cadê? Me baitaram. Converteu só o adicional. Que lixo. Achei que era 80, porque eu tava falando que era OP. Converteu o adicional pra quê? De look eu não vou fazer nenhum item que me dá CDR. Sacanagem, vocês. Nossa, dá pra eu pegar o First Blood, mano. Mano, ele tinha um... Ele tinha um negocinho. Dora uns negócios. Quem mandou ser ganancioso quando... Vamos pegando... Vamos pegando uma stun. Vamos... Deixa eu ruxar a bota. Deixa eu ruxar a bota, ele anda muito rápido. o gol também é bom no final que você está com tão rápido ela quer ser teu shield né sem contar que o chile quanto mais mantém mais a peda ah tem gastamana Muito bem, muito bem. Opa? Man, é ele que fez isso, viu? Man! Mano, você não tem mais não Que... Mano, esse boneco é muito desbalanceado, cara Por que ele tem que ir logo contra um Veigar, mano? Ele vai apertar R e vai me matar depois, quer ver? Ele vai apertar R e vai me matar depois, mano Vocês querem ver? Muito idiota Por que ele tem que ir logo contra um Veigar? Ele vai apertar R e vai me matar Ele vai apertar R e vai me matar depois Posso mudar a interrogação? Vocês deixam? Dá uma dioda De vez em quando é divertido Babaca Banco Pós Caralho Onde Maravilhoso Até banker 기 McK crossed O que foi? Eu mato seu piranha, seu piranha Deixa eu ir do midi aqui agora, sai daí Asa, qual item eu faço? Tô a fim de fazer hit line mano, só pra dar um slow mais doente Eu acho que ele vai apertar R e vai me matar esse imbecil Tô a fim de fazer hit line mano, esse cara tá muito abusado Tô a fim de fazer hit line mano, esse cara tá muito abusado Tá achando que é quem, hein? Cara idiota mano Ora Ludens Ludens da CDR também, não dá? Ludens da CDR também, não dá? Aí vai ser bom pro transcendência então Ele usou o zonha de novo Ele tá muito porra Caralho, muito dano Não Da puta se Caralho, seu piranha tá dando zero Ludens da CDR, dá Ludens da CDR, dá Eu vou ganhar quanto? 20 Caralho, muita coisa Precisa de Vygar mano Tô dando dó dele Como é que tá perdendo de Veigar, hein? Eu mato dois Nossa, mano, o cara aperta R Ganhar dano Confiar no 6, na Luda, hein? Ô, mas que dá... Caralho, transferência é muito top, cara, no Urph Aliás, em geral, né? Deve ser Hum... O galho pula onde? Ele pula onde que o cara tá? Não O que? Caralho, mano Que portbook foi esse? Mano, vocês viram isso? Que estranho Agora tem que jogar onde que tá, mano O cara O cara Veigar é muito magrinho Ah, roubou meu Penta Mano, roubou meu Penta, cara Qual é, Nunu? Pô, brother Vai masterizar a Riven mesmo? Não, não disse que eu vou, mas eu tenho essa tensão Caralho, transcendência acabou de ficar um nível muito mais forte em Urph Nunca imaginava isso Sua equipe destruiu o armador E lá, e... Leandris, quer dizer Pode ir mesmo, palame Ah, pode... Não te perdoe Não te perdoe Pode levar a torre aqui Bum Caralho, eu to muito forte O que foi o charge que foi da Transcendência? Isso é muito OP Não Sério Um segundinho, teria matado o Vegard Só dar um dano, né Pra ele vazar, já que ele dói baixo Daqui 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 Porra de dano é isso que eu também Mano Mano O que é pior? Eu ou ele? Uff Vou jogar por terra e me mata Peraí Ah, fez Banshee Quase Banshee O que é pior? 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 Não vai levar tudo não Jarvan, não adianta espetar não Ah, o Galick vai nascer e tem Banshee Isso da puta Ok, leva tudo Ai Ai Tá Que valeu Enfim Deu Tchau Leva, 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 leva... Pô, fez isso aqui! R内. Não é bom ganhar de Veigares! Não é, com aperto da E. Não, como eu não aperto mesmo? E aí